A TV Deixe Viver está no ar, no programa de hoje. Saiba mais sobre a alimentação do seu bichinho de estimação. Aqui está uma raça pouco conhecida em nosso país. No Zoológico de Guarulhos, nossa equipe conheceu vários animais do Brasil e de outros lugares do mundo. E muito mais não saia daí! Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. A equipe da TV Deixe Viver foi até o Zoológico de Guarulhos, para conhecer de perto o trabalho de educação ambiental e como ele está após a reforma. Veja! Você já pensou em ir ao Jardim Zoológico? Música Muitos animais, como o sagui, são entregues ao Zoológico por terem sido vítimas do tráfico de animais. O sagui de tufo branco é uma espécie que não ocorre aqui na nossa região, é uma espécie que vem do Nordeste. Ele é muito encontrado hoje em algumas matas, aqui mesmo em Guarulhos, mas por uma soltura indevida. Então a pessoa compra o filhote, geralmente de tráfico, e quando esse animal cresce, ele começa a morder, começa a dar trabalho e a pessoa quer se livrar do animal. Ou ela vai entregar, tenta entregar no zoológico, ou ela acaba soltando na mata. Só que isso não é legal, porque o tufo branco, ele acaba competindo com outras espécies de sagui que ocorrem aqui, que é o caso do tufo preto. Então isso é prejudicial para as espécies que moram aqui. Além desse animal poder estar levando doenças para os animais de vida livre que já existiam naquela região. Então o tráfico de animais ainda é um problema muito sério com essas espécies de sagui de tufo branco e tufo preto. E eles se alimentam de tudo, na verdade eles são oportunistas. O que eles encontrarem na frente, fruto, folha, flor, inseto, eles acabam comendo. Esse é o sagui de tufo preto, é um animal que está ameaçado no estado de São Paulo, principalmente pela destruição das matas. Então, principalmente a mata atlântica, que é o que ocorre aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que hoje só tem 3% do total da mata atlântica, foi o que restou. Então a ameaça de extinção para esses animais é justamente a destruição das matas, do lugar onde esses animais são encontrados. O cacoprego, ele é considerado o primata mais inteligente das Américas. Ele é super curioso, tanto que o manejo dele você tem que tomar muito cuidado, porque eles testam o cadeado para ver se você não esqueceu nenhum aberto. Eles são muito curiosos mesmo. E, assim, é o animal dentro do zoológico que chama mais atenção da garotada, né? Todo mundo gosta, porque eles estão sempre brincando, são muito ativos. Esse é o PC, o PC é o macacoprego que foi, até há pouco tempo, fez uma cirurgia na Universidade de Guarulhos. Ele teve um câncer de próstata, teve que ser castrado, mas ele já está super bem. O Jardim Zoológico prioriza espécies do Brasil. Encontramos lá o pau-brasil, que é ameaçado a extinção. Não só ele, como a onça-pintada, o lobo-guará e outros animais. Nós temos cinco lagos, né, que são abastecidos por nascentes naturais. Então, esse aqui é um dos lagos, é o Lago 2, é o maior deles. Nesse lago, nós temos os gansos, cisnes e as aves de vida livre, que acabam utilizando espaço para descanso ou para alimentação. Esse daqui é a lontra, né, é um animal também que está ameaçado de extinção, principalmente pela caça. Esses animais são muito caçados por causa da pele, então o pessoal adora fazer casaco com a pele desses animais. E também pela destruição do local onde ele vive. O urubu-rei, ele também está na lista de ameaçados de extinção, principalmente pela destruição do hábito, né, do lugar onde esse animal vive. Quando vamos ao zoológico, não devemos ver os animais como se estivessem numa vitrine. Quem nos conta mais é a bióloga Cristiane Espinosa. O zoológico, ele tem outras funções também, né, e a principal função é a conservação. O zoológico, ele não é uma mera vitrine de animais, né, não é um shopping de animais, onde os animais estão ali expostos para serem observados simplesmente, né, e deixar para lá. O zoológico hoje, ele tem a função principalmente de conservação de espécies, né, através do quê? Da educação ambiental, principalmente, né, o trabalho de educação ambiental dos zoológicos, com a comunidade, principalmente com as crianças, né, é muito importante. Além da educação ambiental também, a pesquisa, né, muito do que se sabe hoje sobre os animais da natureza, foram informações conseguidas através dos animais de cativeiro, né, e a reprodução também, principalmente de espécies ameaçadas. Encontramos também o Museu de Ciências Naturais. E Fábio Moreira, o chefe da Divisão da Secretaria do Meio Ambiente, nos conta sobre outros projetos. O zoológico, ele surgiu em 1981, ele era um parque, né, tanto que se você olhar na placa de entrada, é o parque Edgar Casal de Orrey. Inicialmente era um parque, aqui foi uma chacra de flores, tal, a pessoa acabou sendo desapropriada a área pela prefeitura, e havia um funcionário aqui na época que gostava de animais e convenceu o prefeito na época e trouxe alguns animais para cá. Só que de uma forma bem precária, uns recintos precários, tal, né. E aí foi durante os anos, a partir de 89, a gente teve a primeira instituição normativa, a primeira legislação, e aí o zoológico começou a ganhar as características que a gente tem hoje. Normalmente a gente tem um projeto de adote, que é o Bicho Legal, né, que é um projeto para empresas, né, que a gente oferece a adoção de recintos para manutenção, reformas, implantação de novos recintos. Em troca disso, o pessoal faz propaganda aqui nos recintos. Então o Bicho Legal está indo a todo vapor, o zoológico é gratuito, né, ele é mantido pela prefeitura de Guarulhos na sua integralidade, ele funciona de terça a domingo, das sete, das nove da manhã às dezessete horas, né, e a entrada é franca, está liberada, e o pessoal, queremos que todos venham conhecer. Uma boa alimentação para nossos animais de estimação é essencial para uma vida saudável. Conheça um pouco mais sobre o assunto no quadro Vete Responde. A alimentação do seu animal de estimação é muito importante para a saúde dele. Então vejamos o que a má alimentação pode causar aos animais. Bom, a má alimentação, ela pode trazer todos os tipos de distúrbios e desordens nutricionais, desde problemas de pelo, problemas cutâneos, problemas de pele, problemas de visão, até problemas internos mesmo, mesmo relacionados com a digestão, a função dos órgãos internos, fígado, rins, intestinos, enfim, isso atrapalha decididamente a qualidade de vida de um animal. Os sinais da má alimentação são visíveis e as doenças acarretam sofrimento ao animal. Bom, as principais doenças que se vê mais de imediato são aquelas refletidas na pele. Então, o animal com a pele fraca, sujeita a infecções, animal com o pelo feio, seco, ressecado, quebradiço, um animal de aparência feia que, logicamente, ninguém gosta de ter por perto. Então, esse é o reflexo mais imediato. Numa fase mais tardia, então, vão aparecer outros reflexos de ordem orgânica que já vão se traduzir por problemas intestinais, problemas hepáticos ou renais. Doutor Mário fala sobre os principais suplementos que o organismo do animal necessita. Bom, como todo ser vivo, ele precisa de sais minerais, vitaminas, eletrólitos, proteínas, lipídios na sua concentração adequada, carboidratos, para que o organismo fique na sua homeostase adequada, que seria a sua função adequada para trazer a saúde para esse animal, para que ele possa cumprir a sua função celular da maneira correta. O cálcio e o fósforo são fundamentais para a saúde óssea do animal. A falta desses dois componentes pode causar diversas doenças. O raquitismo é uma doença provocada por um desequilíbrio da falta de vitamina D. Então, a vitamina D exerce uma função que seria a fixação do cálcio no osso. Na vitamina D, esse cálcio não vai ser fixado, então, esses ossos vão ficar moles, vão ficar ossos deformados. Isso vai trazer uma postura deformante dos ossos. A calcimalácea é uma degeneração óssea que ocorre muito em filhotes, devido a um desequilíbrio nutricional, pela falta de cálcio. E na falta do cálcio vai prevalecer o fósforo, porque os dois componentes são presentes no osso. E esse fósforo vai trazer uma elasticidade no osso, esse osso vai ficar mole. Então, sabendo-se da importância da alimentação saudável e dos malefícios causados pela falta dela, zele pela saúde do seu animal. Os principais cuidados é, bom, eu acho que oferecer alimentos de qualidade. Desde pequenininho, enquanto ele está mamando, não vai ter problema. Até os 30 dias de idade, ele depende quase que exclusivamente do leite materno. Mas depois dessa idade, começar a oferecer, então, aquelas papinhas de desmame, depois a ração para filhotes e depois que ele passar a fase de filhotes, uma ração para adultos. Confira agora no quadro Que Bicho É Esse? Um pouco mais sobre a raça aqui tem uma reportagem muito especial. A raça Kita é originária do Japão. E nossa entrevistada, Anitta Soares, tradutora do La Russa e dos Cães e presidente do Clube Paulista dos Akitas, falará melhor sobre esta fascinante raça. O Akita, no Japão, é considerado um monumento nacional. Ele tem um templo onde as mães vão batizar seus filhos, vão pedir graças para eles. E é um lindíssimo templo. Dócil, prudente, afetuoso e corajoso. Excelente para crianças por ser muito paciente. Nunca laxa à toa e é muito seguro de si. A Akita veio para o Brasil com os imigrantes japoneses. E a primeira pessoa que trouxe a Akita para cruzar, que começou a tirar ninhada e tudo mais, foi o senhor Eijito Suruga, que cria até hoje e trouxe dois cães. E com esses dois cães ele começou a introduzir a raça aqui em São Paulo. Há poucos anos, São Paulo era o maior centro de Akitas do Brasil. Hoje nós temos Porto Alegre e Curitiba também. E tem alguns no Nordeste, mas já é um pouco mais difícil. Então o centro realmente é Rio Grande do Sul, Curitiba e São Paulo. Muito apegado ao dono, sendo considerado cão de um dono só, sofre muito quando abandonado e às vezes não consegue se adaptar aos novos donos. Entretanto, uma vez conquistado, será um excelente guardião e companheiro por toda a vida. A necessidade que o Akita tem de ter uma pessoa com ele, ele tem necessidade do ser humano. Ele não é um cão que vive sozinho, ele precisa de uma pessoa com ele. E ele então é um cão que toma conta da sua casa, ele protege a sua família. O ser humano é a família dele. Então, por isso ele é um cão de proteção à casa e é fiel demais ao dono. Ele é capaz de morrer pelo dono. A princípio no Japão era utilizado para rinhas, o que quase extinguiu a raça. Também foi usado na caça de grandes animais, mas hoje serve como cão de companhia, onde se destaca devido a sua grande força e sentimento de fidelidade ao dono. Ele era o cão dos samurais, era um caçador de ursos. Depois fizeram algumas bobagens, como cruzá-lo com outras raças para ter um cão de briga, mas isso foi abolido muito rapidamente. A comovente história do cão Akita, chamado Hachiko, chamou a atenção do Japão e do mundo todo, colaborando assim para a restauração e preservação da raça Akita. Antigamente também se dava um Akita quando nascia uma criança, para trazer felicidade, saúde e sorte. E hoje não se dá mais o cão, se dá uma estatuazinha. Então é uma coisa muito interessante, ele é muito, vamos dizer, adorado. Não existe um japonês, mesmo no Brasil, que você fale, você já viu um Akita? Que ele já não saiba a história do Akita. Japão, 1923. Era uma vez um rapaz chamado Heizaburo. Ele era professor na Universidade de Tóquio. Um dia, Heizaburo viaja para a província de Akita, onde ganha de presente um cachorro típico daquela região, e lhe dá o nome de Hachiko. Todos os dias, Hachiko acompanhava Heizaburo até a estação de trem, e o esperava até a tarde quando voltava do trabalho, e então iam juntos para casa. Numa tarde, como de costume, Hachiko esperou a volta de seu dono na estação. Esperou e esperou, até chegar o último trem e a estação fechar. Na manhã seguinte, voltou e continuou esperando no mesmo lugar. Esperou pelo resto do dia, da semana, do mês, do ano, do outro ano, e do outro ano. Hachiko esperou Heizaburo por 10 anos, sem saber que seu dono havia falecido na universidade, e nunca mais voltaria para casa. Em 1934, Hachiko faleceu também. Em sua homenagem, foi erguida uma estátua na estação de trem, e desde então, os cães Akita, são considerados amuletos de boa sorte, e proteção espiritual. E o Hachiko, hoje, tem uma estátua em sua homenagem. Então, ele realmente é um cão fiel. O Hachiko tem características especiais, onde ocupa um lugar próprio. Não é tão encorpado quanto um Hot Valley, mas robusto o suficiente para impor respeito com sua presença. Não é tão dócil quanto o pastor alemão, mas costuma ser extremamente fiel ao dono e à sua família. Não é tão ativo quanto um Doberman, mas revela-se tão destemido frente ao perigo quanto eles. Então, ele não é um cão que possa ser criado, em princípio, com outros cães. Você pode até conseguir, mas não é o que a gente orienta, entendeu? Combinando dignidade com boa natureza, coragem e alerta com docilidade, esta raça se caracteriza pela fidelidade aos membros da família e amigos. Sabe bem defender os seus, contra qualquer ameaça estranha. Ele é cão de guarda da sua casa. Ele não pode passar para outra casa. Ele vai proteger aquelas pessoas que estão na casa. Os japoneses dão nomes com significado. Isso é uma coisa interessantíssima na raça japonesa. Então, os cães, por exemplo, chamam-se Yasha Hime. Hime quer dizer princesa, Yasha, ninja da noite. O meu outro chamava-se Benitora, tigre vermelho. E esse, o meu outro tigrado, chama-se Bantoramaru, que é o principal, o tigrado. Então, todos têm significado. Eu sou criadora de husk siberiano há 30 anos, que é uma raça primitiva, a mais parecida com o lobo que existe e que tem características sensacionais. Eu tenho husk até hoje. E aí, eu precisei de um cão de guarda. Para escolher um cão de guarda, eu quis escolher o cão do mesmo grupo, da raça husk. E eu já conhecia os japoneses, achava eles interessantes, criando a raça Akita. E escolhi a raça do mesmo grupo. E realmente fiquei apaixonada. Tanto fiquei apaixonada, que hoje sou presidente do clube. O Akita dificilmente faz amizade com qualquer pessoa. Mas, depois de seu coração conquistado, torna-se um amigo para sempre. Os animais correspondem mais ao que você gosta do que o próprio ser humano. Então, por exemplo, o animal não discute. Inclusive, se você briga com ele, coitado, ele continua sendo seu amigo. E um ser humano, se você briga, ou ele briga com você ou ele desaparece, não é verdade? No próximo bloco, conheça a Aliança Internacional dos Animais. A TV Deixe Viver e Volta Já! Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa ONG, vem fazendo nos últimos 36 anos. ONG. Sua universidade. Sua carreira. A Aliança Internacional dos Animais, uma ONG sem fins lucrativos, que combate a violência contra os bichos, tem como proposta educativa, junto às crianças, além de buscar a conscientização da população a respeito da vida dos animais. A Aliança Internacional dos Animais é uma ONG de proteção animal que está há sete anos na comunidade de Paraisópolis. A Ayla já surgiu um pouco tempo antes na ideia e no coração da nossa presidente fundadora, que é a dona Ayla Franco. Ela é americana, de nascimento, veio para o Brasil há uns 20 anos atrás, conheceu o Brasil, se apaixonou, e viu aqui uma necessidade muito grande de proteção aos animais urbanos, que é o gato, o cachorro e o cavalo. Então, com essa paixão toda, nasceu a Aliança Internacional dos Animais. O objetivo da Ayla é conscientizar e educar a todos a respeito de defesa animal, de proteção animal. Porque o problema do abandono e dos maus tratos hoje, a quantidade de animais que estão nas ruas em São Paulo e todo o Brasil, é um problema de calamidade pública, um problema de saúde pública, principalmente com relação a... Um animal na rua, ele prolifera doença, ele apanha, ele sofre, isso é desumanidade, ele é atropelado, causa acidente de trânsito. Então, é um problema para toda a sociedade parar e pensar. Em São Paulo, capital, estima-se que o número de animais abandonados é de 1 milhão e 500, para 1 milhão e 300 que possuem donos. Ou seja, há mais animais nas ruas do que nos lares paulistanos. A Aliança não consegue recolher todos esses animais. Hoje a gente tem por volta de 700 animais que nós tiramos das condições de maus tratos e abandono, trazemos para tratamento, depois levamos para a nossa chacra, que nós damos o nome de santuário, porque esses animais estão lá abrigados com alimentação, resgatando a dignidade perdida. Na Aliança, os animais retirados das ruas são tratados e depois encaminhados para adoção. Alguns demoram mais tempo ou até mesmo não conseguem ser adotados. Enfrentam também o preconceito da sociedade. A Aliança é basicamente mantida com receita da clínica, porque você viu que a gente está dentro da comunidade, a gente tem a nossa clínica veterinária aqui na comunidade, a gente atende com um preço, a gente pratica um preço muito popular na comunidade, justamente para chamar a atenção, para a posse responsável, a responsabilidade realmente de você ter um animal, de você tratar, de você cuidar. Que é um ente querido dentro de cada lar, de cada família. Claro que a gente tem a ajuda de uma empresa que nos cede uma tonelada, mas e as outras quatro toneladas e meia? Então a gente precisa sim de parceiros, de ajuda, por isso é tão necessária essa visibilidade, que as pessoas e os empresários e a sociedade civil num todo prestem atenção na causa animal e nas necessidades que existem dentro de uma ONG de proteção animal. Porque é um trabalho árduo, mas é um trabalho verdadeiro e acima de tudo um trabalho humano. Os pitbulls também têm atenção especial da Aliança. Vítimas da criação errada são mostrados na mídia como monstros, mas a realidade é bem diferente. Hoje, se a gente fosse resgatar os pitbulls que tem em São Paulo, nós, Aliança, como todas as outras ONGs, talvez a gente resgataria por dia 30, 40 pitbulls. O pitbull, ele não é um cão para guarda. Esse é o grande equívoco que existe hoje no Brasil. O pitbull, ele é um cão de exercício, para exposição, para agility e foi trazido para o Brasil e por ele ter esse porte, esse músculo, essa carinha brava, as pessoas acham que ele pode ser um cão de guarda. Ele não é feito para ser cão de guarda, ele precisa de espaços enormes, fazer muito exercício, ele precisa de uma alimentação muito boa, rica em proteína e principalmente muito balanceada. Então, as pessoas levam para suas residências, às vezes que eles chamam de quintal, é um corredor lateral, e colocam lá um pitbull para guardar a sua casa. Ele não vai guardar a sua casa, ele vai assustar as pessoas, porque as pessoas têm medo dele. Mas ele vai ficar confinado, ele vai começar a apresentar problemas emocionais, o que vai acontecer? Aí as pessoas estranham, porque ele morde as próprias pessoas da família. Por quê? Porque ele está confinado, ele está já com problema psicológico, porque aquilo ali não é natural para ele. Aquilo não é a vida que ele tem que ter, porque ele não é um cão de guarda. Então, assim, pensem o seguinte, tem que acabar, tem que conscientizar, tem que educar e tem que acabar com essa fábrica de pitbulls, porque todos eles estão vindo para as ruas. Eles são maravilhosos, eles merecem respeito, eles merecem dignidade, são animais super gracinhas, super saudáveis, super gentis quando são bem tratados, quando tem espaço para correr, quando são bem alimentados. Mas da forma que estão criando no Brasil para cão de guarda, simplesmente está acontecendo essa calamidade. Todo dia na mídia é um ataque de pitbull para uma criança, um idoso. Por quê? Porque ele está em um lugar que é totalmente incorreto para a natureza dele. Você pode conhecer mais sobre o trabalho da Aliança acessando o site www.aila.org.br. Então, pela quantidade de animais abandonados em todo este país, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é onde a gente está, onde a gente atua, a vontade da Aliança é poder atuar em todo o Brasil. Eu peço em nome de todos estes animais, gente, esterilizem seus animais. Sejam cães, gatos, machos ou fêmeas, por favor, esterilizem. Vamos ter a posse responsável. A partir do momento que você tem um animal dentro da sua residência, do seu lar, dê carinho, dê amor e saiba que ele está ali para ficar com você até o fim da vida dele. E é sempre uma relação de muito carinho, muito afeto. E para nós aqui da Aliança, como acredito que para todos os protetores e todas as ONGs do mundo, salvar um animal é salvar a natureza. A TV Deixe Viver está abrindo espaço para você que está à procura de seu animal. Então, se você perdeu seu bichinho de estimação e deseja encontrá-lo, entre em contato com a ONG Deixe Viver pelo telefone 6440 9523. E a cada programa estaremos divulgando os dados para te ajudar a encontrá-lo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você gostou de algum desses animais? Então, para mais informações, ligue 6440 9523 ou acessem o site www.deixeviver.org.br A cada animal adotado abre-se espaço para um novo animal abandonado, mas você também pode ajudar comprando as camisetas da ONG, onde o seu dinheiro será revertido para a castração de animais. A Deixe Viver existe há 3 anos e também tem trabalhado para a proteção e a valorização da vida animal. Realiza todos os sábados feirinhas de adoção e conta com dois bazares beneficientes com a ajuda de doações. Além de realizar palestras de conscientização em escolas e empresas. Conheça mais sobre o trabalho da ONG através do site www.deixeviver.org.br O nosso programa vai ficando por aqui. Na semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti